Estão gravando. Eu estava tentando, ela tentava que estava piando. Ah, é por causa do esboço embaixo. Ah, mas é só pensar, quem que fez o esboço? Ah, é por causa do esboço. 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 Comer na areia procura não fazer muito risco, assim, senão os riscos não aparecem em mim, entendeu? Você faz um, aí a areia que joga por cima e você joga o outro. Você? Aham. Isso, só assim mesmo, só o traço direto. Aham. 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 Cheio de bola Agora, dá um oi artista Prontinho